Música E aí família, forte, leal e sincero abraço, boa pra nós, Mano Poucos novamente, bem-vindos à terceira parte do nosso detonado de Legenda Fumana aqui no canal R30 Games, certo? Vamos continuar de onde a gente parou, lembrando que se você já é inscrito do canal, deixa aquele comentário, deixa a sua opinião aí, deixa aquele like pra gente, favorita, compartilha com quem você sabe que curte esse jogo e se não é inscrito, galera, se inscreve, dá uma moral pra nós, vocês sabem que o YouTube não recomenda canal pequeno de games, então, vamos que vamos, no último vídeo fizemos as quests Monster Corral, Mano O'Charts e a quest do Bud da Lisa, tá? Atelite Sorceres, tá tudo marcado aqui no nosso diário do Liu Cactus, ó, Tiny Sorceres, Niccolo Gusto, a Sabedoria de Giles, vamos ver se tá Mano O'Charts, aqui ó, Monster Corral e Mano O'Charts, foi as quests que a gente fez até agora, beleza? Não vou estar mostrando isso aqui nos outros vídeos, e galera, não sei se eu coloquei na descrição do vídeo, mas vai ter uma lista das habilidades do jogo pra vocês conseguirem pegar todas, tá? Aqui nesse vídeo, ai, deixa eu passar, a gente vai recrutar o Bud, pra ir junto com a gente, porque, falando com ele, vocês vão dar início a uma quest, que é a quest dos sábios que eu tinha mencionado no vídeo passado, beleza? E é isso, só que essa quest vai demorar um pouquinho pra gente terminar, tá? Vai dar início aqui a quest, ó, os Sete Sábios, só que a gente não vai terminar ela agora, e outra coisa que eu esqueci de explicar pra vocês também, foi aqui no nosso curral, tá? A gente pegou um pet, eu esqueci de vir aqui alimentar ele, então, sempre que vocês pegarem um ovo novo de pet, galera, vocês vêm aqui, tá? Vocês vão vir aqui, vão colocar em comida, a gente tem um ovo, e aqui vocês podem dar algumas comidas pra ele, beleza? Algumas carnes, algumas plantas, alguns negocinhos pra eles comerem, ó, carne de animal, você pode dar até três itens, beleza? Então, por isso que é bom você fazer a... a... a quest ali da Mana O'Chards, da nossa árvore, porque os itens que ela dá é os itens pra alimentar o pet, e entre outras coisas, tá? Mas é bom vocês terem bastante desses itens, então, façam isso, tá, galera? Vamos vir aqui agora e terminar a nossa colheita. Né? Vamos terminar a nossa colheita e vamos ver se dá pra fazer mais. Aqui já tem bastante coisa pra gente pegar aqui. Eu vou tá sempre fazendo isso, porque depois que você colhe mais ou menos uns 60 frutos, 60 ou mais frutos, ela vai dar um artefato pra gente, tá? Não é um artefato tão útil assim, mas é bom a gente ter, porque como detonado é 100%, eu vou pegar todos os artefatos do jogo. Não acho que é um spoiler muito grande, mas o artefato que ela dá é uma... uma nova O'Chards, uma nova árvore pra você poder fazer mais frutos, beleza? Acho que a diferença da... que ela dá pra essa daqui que tem na sua casa, é que ela dá mais frutos raros, tá? Tem alguns frutos aqui que são raros pra você conseguir, beleza? Com uma certa combinação de sementes aqui. Ela vai dar mais sementes pra gente, pra gente plantar. Então toda vez que você colher e falar com ela, ela vai dar mais algumas sementes pra vocês. Vamos fazer aqui, Crooked Seed com Small Seed. Beleza? Feito isso, vamos sair daqui agora que a gente vai dar início a uma nova Quest. Vamos lá? Alimentamos o nosso ovo de pet, fizemos a colheita aqui na nossa O'Chards. Agora vamos fazer a Quest do vídeo, galera. Vamos lá? Vocês vão vir aqui pra domina, tá? Não vamos abrir nenhum artefato dos que a gente já tem aqui nesse vídeo, beleza? E vamos que vamos! Ah, esqueci de mostrar pra vocês os status do Bud, tá? Ele tem status básico, nível 3, beleza? Ataque físico não é muito alto. E essas são as skills dele, Crouch e Cheer. Ele pode abaixar pra recuperar HP, tá? E tem aqui as habilidades dele, ó. Magias e o Rising Crush. É básico, é um NPC básico do jogo, beleza? Beleza? Vamos lá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui as minhas skills. Eu tô tentando aprender Bash. Nem sei se eu aprendi Bash. Aprendi. Então vamos colocar Lunge e Retreat. É pra dar uma habilidade nova, tá? Essas duas aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma técnica especial, não. É isso. Agora vocês vão vir aqui falar com aqueles personagens que eu tinha falado pra você que é o Diddle e o Capela. Quando vocês entram aqui, muda a música, ó. Pra dar início a quest, não é só falar com eles, não. Essa quest é um pouquinho chata de você conseguir ela, tá? Você vai falar com ele. Ei, o que é isso? Meu nome é Capela. Ele vai se apresentar aqui pra você, ó. Oh, yeah. Esse aqui é o Diddle, tá? O Diddle é meio depressivo. Meio de mal com a vida, beleza? Então, beleza. Vocês vão falar com ele aqui. Ele vai falar, oh, yeah. E aí ele vai sair da tela. Ei, onde você acha que vai? Hum, ah, tudo bem. Ele vai voltar. O Diddle vive dando perdida aqui no amigo dele, o Capela. Então, vocês veem aqui essa tela aqui, ó. Fala com o Pelicano. O Pelicano não vai tá aqui, tá? Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês aqui, tá? Às vezes que vocês vêm aqui, pode ter um ovo, um elemental, que eu vou explicar mais pra frente também. Não vai demorar muito não, mas às vezes em algumas partes de algumas Dungeons ou cidades vai ter essa parte onde para de tocar a música do jogo e vem um ovo ou um elemental. Não foi o caso. Pra isso, vocês têm que ficar entrando e saindo da área, tá? Agora vocês vão voltar aqui e ele vai tá aqui, ó. Você viu o Diddy? Aí ele vai falar que o Diddy sumiu e ele vai ter que ir atrás do Diddle, tá? Ele vai tentar arrumar informações lá na cidade, beleza? Vocês podem ver que agora não tá mais tocando a música do Diddle nem da Capela aqui. Tá? A música normal de Domina. E vamos seguir os passos dele aqui, ó. Fala com esse Sproulie. Ó, eu vi um pássaro voando no ar. Se você quer saber alguma coisa, pergunte ao pássaro. Beleza. Ok. Ele viu um pássaro voando no ar. Vocês vão vir aqui e vai ver o Diddle falando com a Miziuka. Que é um pássaro, querendo ou não, né? Só que ela é um canário. Ó, você suspeita que o Sproulie falou que um pássaro pegou seu amigo. Galera, meu inglês é péssimo, tá? Me perdoa. Eu não estou suspeitando que você é o sequestrador, mas... É... Talvez isso vai convencer você. Eu não posso voar. Ah, é. Eu esqueci que você é uma galinha. Ela vai ficar brava. Eu não sou uma galinha. Eu sou um canário. Você fala sério? Olha lá. O que você quer dizer? É claro que eu falo sério. Ah, ficou bravo ainda. Minhas desculpas. É... Talvez você... Ela vai falar pra gente falar com um pelicano. Porque um pelicano é um pássaro e ele pode ter mais informações, beleza? Galera, aqui nesse quarto vai ter um easter egg mais pra frente no jogo, tá? Mais pra frente não. Talvez no próximo vídeo. Só que você só consegue pegar esse easter egg. Não é um easter egg, né? É um easter egg do jogo mesmo. É... Você só consegue pegar ele se vocês virem aqui num certo determinado dia da semana, tá? Um determinado elemental aí da semana, beleza? Vocês vão vir aqui agora e vão procurar o pelicano, beleza? E ele vai tá aqui questionando o pelicano sobre o amigo dele, ó. Aqui. Onde será que o Didi foi? Se ele tivesse pelo menos não sei o que estampado na sua cara, eu conseguiria chamar o pelicano. Ah, tá. Já sei. O pelicano é meio que um carteiro. Ele é um mensageiro aqui do mundo de legíndia fumana. Ele vai colar um selo no rosto dele pra ver se ele chama a atenção do pelicano. Pode ver que no selo lá, ó. Tem o rostinho de um pelicano, né? Uma ave ali. Então, beleza. É, vamos lá. É... E-mail, 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 e-mail. E ele vai vir atrás do Didi pra poder pegar ele. Pegou, ó. Ah, me solte. Eu não sou o e-mail. Aí a pelicana vai falar, ó. Por favor, não interrompa o meu trabalho. Me solte. E é isso. E aqui a gente vai começar a quest. Didis Lettry. Carta do Didis. Beleza, família. Pegamos a quest aqui. Agora vocês saem aqui dessa área. E entram de novo. Que a gente vai encontrar o pelicano aqui, tá? É só falar com ele. A carta tem um destino, não sei o quê. Eu entreguei a carta na Higway. Beleza? Ele vai falar pra gente que deixou a carta na estrada. Então a gente já sabe pra onde a gente tem que ir. Loon Higway. Beleza? Já temos a informação da onde eles estão. Tanto o Didi quanto o Capela. E é isso. Beleza, família. Agora vamos sair daqui de Domina. E vamos ir lá pra Loon Higway. Vamos aqui pra Loon Higway. Lembrando que cada vez que você anda no mapa. Muda os dias da semana, tá? Não são todos elementais dos que tem ali que tem um dia. Eu sei que não tem dia de Shade aqui no jogo. E se eu não me engano, nem dia de Wisp. Então são seis dias aqui no jogo. Beleza? São seis dias na semana, pelo que eu entendi. Se tiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários, tá? Tem dia de Gnome, dia de Aura, dia de Undine, dia de Salamander, dia de Dryad. Mas não tem dia de Shade nem dia de Wisp. Foi o que eu reparei aqui no jogo. Vamos entrar aqui em One Higway. E lá vem aquela música foda, hein? Beleza, galera. Fala com o Boink, que ele já vai teleportar a gente pra onde a gente tem que ir na dungeon. Aqui tá a carta do Diddle, mas a gente não vai falar com ela ainda. Vamos vir por aqui que a gente vai apresentar o Bud pro primeiro sábio do jogo. A quest dele consiste em você apresentar ele pra todos os sábios do jogo. Mas existe só seis, porque um morreu. Mas na quest tá, percebe o Wimp, tá? Vamos matar esses inimigos aqui e vamos que vamos. Galera, lembrando que eu não vou cortar as batalhas aleatórias do jogo, tá? Ah, sinto muito. Olha, boa, boa. Até que enfim, aí tá. Até que enfim fez uma. Ó, essa habilidade, Retrete Lunge, ela vai evade, tá? Ó, que é uma habilidade muito útil que eu vou usar aqui no decorrer do jogo. Vamos deixar aí pra ver se eu ganho, maior. E aí, é Giles. Beleza, vai tá tirando um ronco aqui. Chegue mais perto, bem-vindo, chegue mais perto, minha criança. Você vai falar com ele. E é isso. Hello, o que eu posso fazer com você? Eu sou o Bud, vim pra escutar os sábios e me tornar um grande feiticeiro. Hello, Bud. Existia um grande mago, seu nome de nome Alciete, há muito, muito tempo atrás. O nome não é mencionado na história, mas não sei o que, em muitos caminhos. Obrigado, Giles. É isso, essa é a sabedoria de Giles. Falou nada com nada ali, falou que tinha um mago há muito tempo atrás, que o nome dele não é mencionado na história. Ok. Feito isso, a gente falou com o Giles, já era. Já falamos que o primeiro sábio tem mais cinco, tá? Só que vai demorar um pouco pra gente falar com esses cinco sábios, tá? Eita! Esse jogo é chato, velho. Eu não quero saber de bala, não. Eu quero XP, XP. Eu quero pá dos personagens. Não ganhei evade? Vamos ver agora se eu inverter aqui, colocar longe. E retreat vai dar evade. Galera, evade é a melhor habilidade do jogo. Recomendo vocês aprendê-la o quanto antes. Eu sempre vou usar evade e taco. Mas a gente não aprendeu nenhuma dessas habilidades ainda. Olha, não matou. Lugin' Art. Beleza. Já aprendemos Lugin' Art. Beleza, galera. Já vai equipando as habilidades especiais que vocês vão ganhando aí, hein? Agora sim, a gente vai falar com o Dido. Ei, essa carta... Aqui está a carta. Essa é a carta que o Dido deixou. Aí, beleza. É só falar com ele. Ninguém está assistindo. Ele vai ler a carta. Aí você vai responder pra ele. Isso não é seu. Ei. O que há com você? Meu amigo foi raptado. E essa carta é a única pista que eu tenho. É claro que eu vou ler. Beleza. Então, amigão. Lê aí. Querido pai e mãe, eu não sei o que aqui. Ok, isso é normal. O que tem de errado nisso? Bom, a carta basicamente está falando que ele está meio desgostoso da vida. Não sei se ele está querendo se matar, se ele está em depressão. Ele está cansado do show, né? Eles só speakam um show. Eles vão cidade a cidade fazendo a apresentação deles. Ele está falando que está meio cansado disso. De ficar fazendo show pra scrolling. E etc. E etc. Vai, Boita. Acerta ele com essas magias ali. Faz uma. Acertou uma. Cara, ele atrapalha muito com essas magias. Ela vem acedrada. E tira muito pouco dano, cara. Ele não tira quase nada. Bem lá perto do final do jogo. Que ele vai estar tirando um daninho considerável. Mas é pouca coisa. Perto da nossa protagonista aqui. É quase nada. É isso. Matamos esses inimigos. Vamos embora. A gente vai fazer a outra parte do Loom Highway que estava bloqueada pelo Boeing. Estou perdido. Deedle. Deedle. Pare de correr. Achou, Deedle. Finalmente. Vamos voltar. Aqui está a sua carta. Eu coloquei uma estampa pra não sei o que, certo? O Capela. Isto realmente aconteceu. Espere um minuto. Ele vai pegar ele na mentira. Capela, você não abriu e leu a minha carta. Você abriu? É claro que não. Ele vai mentir. Ela vai falar que não leu a carta. Ela vai perguntar pra gente. Sério? Aí você coloca aqui. Ele não leu. Ele leu. Se você colocar que não, vocês vão voltar pro começo da dungeon. Então coloca aqui, ó. King Hedris. Vai falar Capela? Você é o mentiroso. Que bichinho chato essa dica. E o Capela vai atrás dele. E é isso. Vamos subir aqui por cima primeiro. A gente vai ter que descer pra continuar a Quest. Vai ter alguns inimigos. Só matar esses inimigos aqui. Eu acho que essa área aqui é sem saída, família. Boa. O Buddy passou de nível. Vai, Luca. Prende Evade aí, pô. Vai ter dois itens aqui no final. E detalhe, galera. Esses itens aqui, eles não são aleatórios no jogo, tá? Eles são fixos. Sempre que você começar uma nova jornada, todos os baús do jogo são resetados. E eles vão estar no mesmo lugar que estavam na sua primeira jogatina. Vamos descer aqui pelo canto inferior esquerdo. Vai ter mais dois itens aqui. Recomendo vocês pegar tudo e não deixar nada pra trás, tá? Porque alguns itens aqui no jogo são essenciais pra gente refinar alguns itens. Ou se vocês quiserem fazer alguma magia aí, pô, tá? Eu não uso a magia, eu uso as habilidades do... As técnicas especiais da nossa espada. Ó, vai matar o... Esse inimigo aqui, ele tem mais sangue, tá? Esse arqueiro aqui, ó. O Shubi Hood, a gente vai pegar um pet desse logo menos, tá? Pode esperar aí que eu vou pegar esse pet logo menos. A gente só consegue pegar ele em jungle. Vou continuar descendo aqui. E aqui vai ter o Diddle Man, eu estou perdido. E aqui tem um monstro no final daqui. Né? E o trabalho duro resumindo vai ficar pra gente, galera. Eles estão meio que perdidos, foram muito a fundo na caverna. E tem um monstro foda aqui. Batalha, música de chefe, né? E vamos que vamos. Aqui vai estar o chefe, é esse dragão aqui, tá? Giga Rex. Vamos meter porrada nele. Eita! Errou a magia, buggy. E aí, buggy. Galera, tem um combo infinito, mas tira a graça do jogo, ó. Vocês podem ficar infinitamente assim, ó. Mas eu não vou fazer não, porque eu acho que perde a graça do jogo, né? Boa! Acertei o Lugin Heart nele. Toma! Tomou um dano bom, hein? He's in crush do buggy. Ficou tonto, aê, buggy. Fez zoom, até que enfim, até que nessa missão ele não foi tão, tão inútil. Ó, empurralou no canto, ficou tonto, já era. Defensive Lange, mais uma técnica especial. E é isso, galera. Essa foi a quest Diddle e Capela. Aí a Capela viu que fez merda, se arrependeu. O que você está fazendo em um lugar como esse, Capela? O quê? Eu vim procurar por você. E aqui está você. Hum, eu não sei. Oh, yeah. Eu estava procurando por você, Capela. Um procurando pelo outro, né? Você estava procurando por mim? Eu estava te procurando para pedir desculpa, por causa que... Pelas coisas que eu disse. Ó, com a mão, Diddle. Vamos lá. Eu estava procurando por você e para voltarmos a ser amigos de novo. Eles vão falar umas baboseiras aí e vai voltar a ser amigo. A gente vai fazer mais quests do Diddle e da Capela mais para frente no jogo. Eles mudam de cidade, vai para outras dungeons, se perde. Eu creio que tem mais umas... Uma ou duas quests aí no jogo do Diddle e da Capela. E como a gente fez a quest, ela vai dar para a gente um Gator Skin, que é um equipamento, tá? É a recompensa da quest. E é isso, família. Essa foi a quest Diddle's Letter. A carta de Diddle. Diddle. Meu inglês é péssimo, família. Espero que vocês não reparem nessa parte, beleza? Vamos vir aqui na nossa home. Vamos ver. Como eu fiz a colheita agora no começo do vídeo, eu vou esperar mais uma quest para vir aqui e está tudo bonitinho, beleza? Eu só vou passar ali no nosso curral para ver se o nosso pet já nasceu. Porque a gente deixou, deu alguns alimentos para ele, enquanto ele é um ovo. Então, vocês vêm aqui entre uma missão e outra para ver se ele nasceu, tá? E aqui está o nosso pet, beleza? Galera, se você tiver um save do jogo Final Fantasy VIII no memory card de vocês, aqui, nessa parte, em vez de vir esse pet, pode vir um chocobo do jogo Final Fantasy VIII, beleza? Eu esqueci de deixar o save do Final Fantasy VIII ali. Então, se você tiver um save do Final Fantasy VIII, vai vir um chocobo aí da série Final Fantasy, beleza? Espero que vocês gostem desse easter egg. Vamos dar comida para ele, ver se ele já comeu o que tinha. Não, ainda está comendo. Eu não vou levar esse pet aqui não, beleza, galera? Eu não fico com esse pet para falar a verdade. Eu vou até vender ele, mano. Porque eu não vou ficar com esse pet. Não vou treinar ele. Se você... A Jennifer vai vir aqui, ó, da cidade de Domino e ela sempre vai comprar o pet, vai analisar. E ela pode dar diferentes valores aí, dependendo do nível do seu pet, da força e do tipo do pet, tá? Tem vários tipos de pet no jogo, vários tipos de ovo. Tem ovo de pássaro, ovo de besta, ovo de animal, ovo de espada, ovo de dragão. Então, vai do que o pet que vocês quiserem. E tem os pets secretos do jogo que eu vou explicar para vocês no decorrer do jogo, beleza? Sempre que vocês entrarem com o bud aqui, eles vão, eles vão e... Ele vai te dar tchau e vai entrar e vai ficar disponível aqui na nossa home, tá? Beleza? Mas a gente já fez um sábio com ele. Vamos falar aqui com o Leocactus. Ele salvar a nossa quest. Bem-vindo em casa. Lar doce lar, né? Galera, é isso. Vou salvar aqui. Vou encerrar o vídeo por aqui. Beleza? Fizemos uma quest nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a terceira parte do nosso detonado de Legenda Fumana. Se não é inscrito, se inscreve aí, pô. Dá uma moral para nós. Acredita no projeto. Se é inscrito, comenta, deixa a opinião de vocês, deixa um like, favorita, compartilha a gente. Para vocês não perderem nenhum conteúdo novo que eu for lançando aqui no canal, beleza? E logo mais, estamos aí com a quarta parte de Legenda Fumana. Vou ficando nessa. R30 novamente. E... Fui! Tamo junto! É nóis! Arya de Black.